CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Entre a cheia de mil novecentos e oitenta e oito e de dois mil e dezoito o Pantanal perdeu quase trinta por cento da superfície de água. Isso é o que aponta uma pesquisa divulgada recentemente pelo MapBiomas. Além disso o bioma é o que mais queimou nos últimos trinta e seis anos. Quase sessenta por cento. E claro todos esses dados chamam atenção. Por isso nós vamos conversar agora com Marcos Rosa que é coordenador técnico do MapBiomas. Bom dia Marcos. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal CBN Campo Grande. Bom dia Daniel. Bom dia ouvinte do CBN. Prazer estar aqui com vocês. Através desse estudo vocês perceberam que o Pantanal perdeu quase trinta por cento da área coberta por água e campos alagados entre praticamente trinta anos. Realmente os números já mostram o tamanho da preocupação né? Sim. A gente tem um monitoramento desde cinquenta e cinco do nível do Rio Paraguai lá em Ladário. Mas o que a gente percebe é que nos últimos anos a gente está muito próximo da mínima do que tinha na década de sessenta, setenta e teve uma grande seca no Pantanal. E realmente o grande problema é a gente saber se é um ciclo natural ou o quanto disso já é efeito dação humana. E quais as consequências disso? Bom, são várias consequências. O que a gente percebe é o desmatamento nas cabeceiras do Pantanal, a redução das florestas, principalmente nessa parte do Cerrado e da Amazônia, ela faz com que venha muito mais sedimentos para dentro da base do Pantanal, né? Para dentro da planície do Pantanal. E isso tem afetado, por exemplo, o Rio Taquari, ele nesses últimos anos mudou de leito. Então, uma área mais ao sul que alagava, hoje em dia não alaga mais, ele está muito mais na região norte. E o fogo está muito ligado à seca. A gente tem o fogo em dois processos. Quando você tem uma cheia e depois ela seca, essa área, ela cresceu muito a vegetação e quando ela seca, ela vira combustível para a queimada. E essas áreas que não alagam mais, ela está sempre agora crescendo a vegetação e daí você pode ter incêndios que fogem do controle. É exatamente isso que eu ia te perguntar. A gente não pode deixar de falar, né, do fogo. Nós estamos trazendo aqui várias informações direto com o nosso correspondente lá de Curumbá, essa preocupação toda com os incêndios florestais. E o Pantanal foi o bioma que mais queimou no Brasil, quase 60% do território queimou pelo menos uma vez. Como vocês avaliam esses dados? O fogo no Pantanal, ele realmente assim, ele acontece com uma certa frequência. O que a gente fez foi mapear mês a mês essa cicatriz de queimada e daí o ano a ano essa cicatriz e a gente consegue entender a frequência com que esse fogo acontece. Então, não só a extensão, mas se ele acontece uma vez a cada cinco anos, a cada dez anos ou se ele acontece todo ano. E quanto mais frequente, maior o impacto ele vai ter. E a gente vê em 2020, por exemplo, as maiores queimadas foram ali, a gente teve, vou pegar certinho aqui os incêndios, a gente tem picos de queimada, por exemplo, em 99 e em 2020, mas o padrão é muito diferente. 99 era muito mais as bordas do Pantanal. Em 2020, queimou quase 20% do bioma e queimou muito essa região do Mato Grosso, essa região de savanas e florestas na região mais central da planície, isso que não é um fogo comum para a região do Pantanal. Então, esse monitoramento permite entender onde está queimando, com que frequência está queimando e comparar isso com as cheias, as áreas que alagavam com mais frequência e não estão mais alagando. Então, é uma base bem completa para entender a região como um todo. Essa região do Mato Grosso que você se refere é o nosso estado vizinho mesmo ou seria Mato Grosso do Sul? O Mato Grosso do Sul também queimou bastante. Na região bem de baixo, ali na região de Porto Murtinho, a região bem sul do Pantanal, ela também queima com bastante frequência. E a 99, por exemplo, foi um dos anos maiores queimas, era muito mais na borda, chegando na divisa da terra ali, indo de Campo Grande, descendo para o Pantanal. Agora a gente está com esse fogo muito mais na região que era mais alagada no passado. Vocês também têm dados de 2020, né? A cheia no ano passado alcançou 1 milhão e meio de hectares, sendo que em 88, 89, esse número estava em quase 6 milhões. Percebemos uma diferença muito significativa também nesse período, né? Então, o importante é, a gente tem o mapeamento do máximo da cheia no ano e do mínimo da cheia, porque existiam áreas que mesmo na época seca, ela permanecia com uma certa umidade ali. O que está acontecendo é que o tanto mínimo está mais baixo, então, durante a seca, a gente realmente está com os ambientes mais secos do que estava, e o máximo da cheia também está mais baixo, ele não alaga mais. Mesmo na época de chuva, esse número que você deu é essa queda desse máximo da cheia. Então, é algo que a gente já percebeu desde o ano 2000, tanto as máximas quanto as mínimas, elas são cada vez mais secas. E é um padrão realmente muito preocupante. Como eu disse, tem três fenômenos aí. Pode ter um ciclo natural, né, do Pantanal, que a gente tem monitoramento nos últimos 50 anos e 100 ciclos, mas a gente tem uma chuva que depende das cabeceiras, essa chuva que vem da Amazônia, que a gente sabe que o desmatamento da Amazônia está reduzindo a chuva que vai chegar no Pantanal e na região sul-deste, e o desmatamento na região do Planalto, que é o desmatamento em volta dos rios que correm para dentro do Pantanal. Então, essa junção de processos realmente é muito perigosa e é algo que a gente tem que monitorar. Pois é, e pelos dados divulgados por vocês, essa questão da área para uso urbano aumentou bastante, né, o crescimento de 1985 para 2020 foi de 261%. Isso também impacta em todos os dados aí citados, né? É, isso, o crescimento percentual aí, porque a área urbana, ela ainda é uma área muito pequena. A gente tem o que a gente chama no Pantanal, a gente mapeia como uso antrópico as áreas de passagem convertidas com exóticas, quando você remove toda a vegetação natural e você planta pasto, principalmente com braquiária. Daí sim que a gente mapeia como esse uso antrópico. E realmente isso afeta a biodiversidade do Pantanal, mas principalmente na BAP, que é a Bacia do Alto Paraguai, que pega a região do Plano Alto, nesse caso ela tem menos de 40% conservado. O Pantanal, mesmo com essas pastagens plantadas, ainda tem 83% do seu território conservado. Mas a BAP tem menos de 40%. E daí sim você tem muito sedimento de áreas desmatadas, usadas para plantio, e daí durante a época que você faz o plantio, o solo fica desprotegido, a chuva leva essa areia, esse solo para dentro dos rios e eles correm para dentro do Pantanal. Então a gente, apesar do percentual do uso antrópico dentro da planície ser alto, a maior preocupação é sempre na área do Planalto. Marcos Rosa, coordenador técnico do MAP Biomas, conversando aqui com a gente. Marcos, para a gente encerrar, a principal preocupação é essa questão do assoreamento? Sim, o assoreamento é uma preocupação muito grande, mas esse ciclo de cheias do Pantanal é realmente muito preocupante. A gente precisa entender como isso vai ocorrer nos próximos anos, se realmente essa tendência de queda das cheias vai se manter ou se a gente pode ter alguns anos de cheia novamente. E o controle do fogo. É super importante nesses anos mais secos que a gente tenha o manejo correto do fogo, o manejo, o fogo, ele é realmente utilizado no Pantanal, mas ele tem que ser na época correta, da forma correta, tem que ser feito um manejo preventivo para evitar grandes incêndios. Certo, ele pode realmente ser uma queimada, controlado, o que não pode é virar um incêndio, sair do controle, né? Exatamente, por isso tem que ser feito da forma correta e na época correta. Obrigada, viu Marcos, um ótimo dia para você. Obrigado a você e estou à disposição. CBN Campo Grande Oferecimento Unimed Campo Grande Cuidar de você Esse é o plano Unigrã Capital Parceira em todos os momentos Venha para melhor Unigrã E Saraiva de Resende Conheça em Campo Grande A construtora acima das expectativas 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 A construtora acima das expectativas